E a gente está aqui hoje no Spa do Vinho, Hotel Spa do Vinho do Grupo Miolo. A gente vai visitar a Vinícola Miolo, vamos conhecer os vinhedos também, eu já vim aqui bastante tempo atrás. Hoje eu vou gravar para vocês e mostrar para vocês aqui no site muita coisa legal. Aqui em Monte Belo do Sul, nos vinhedos da Miolo, onde a gente tem chardonnay aqui atrás, chardonnay não, desculpa, a gente tem merlot aqui atrás, tem outras caças também, a gente dá a volta, o morro vai bem lá em cima, não deu para subir de carro, porque a gente está com uma minivan, que é um grupinho legal de amigos de trabalho, e a gente vê que é lindo, a gente já vê umas pequenas uvinhas crescendo, daqui a pouco eu mostro para vocês, não dá para filmar tudo junto, deixa eu ver se eu consigo visualizar, olha os cachinhos pequenininhos. E a gente está com Alexandre Miolo, com Adriano Miolo e com o enólogo, e ele está dando explicação sobre poda, sobre as uvas que melhor se adaptam à região e o quanto isso é bonito. Já é muito difícil fazer, né, porque é muita mão de obra, muito. E tem diferença das uvas, independente da altura? Tem diferença entre a uva lá de cima, a gente consegue um vinho bem diferente. O vinho é menos fértil, né, do solo, e dá uvas muito mais concentradas. A parte de baixo é mais fértil, então dá uma uva muito mais firme. A produção também é maior na parte de baixo, e a parte de cima é maior. Então, aí a gente vinho fica separado. Separado, separado. Aí as empresas particulares, a Miolo, por exemplo, eles sabiam, né, que tinha que ser assim. Se partiu do zero, muda, certificada, sistema de condução, importância com o par do solo, a formação da planta, o controle de produção mapeado. A gente vai degustando o baga, quando chega ao período de pré-colheita, para acompanhar a maturação. Então, tu vai numa fileira, tu vai degustando o baga, e tu vai sentindo a variação na concentração e dimensão na matéria corante. E aí você olha para o solo, você vê, né, você vê que o solo ali é uma outra classe de solo. Aqui tem muita variabilidade de tipo de solo, uma propriedade pequena. Aqui tem litro solo, tem campi solo, tem argi solo. É uma concha de retagem. Para te responder a pergunta, ali na Miolo, ali perto da empresa, na recosta que fica virada para o norte, o dinheiro, o sapateado, é o primeiro projeto de escultura de precisão que está sendo desenvolvido ali. O pessoal da Embrapa, e tem outras instituições, ele é muito institucionário. E nós já temos, estamos colhendo os primeiros frutos dos solos mapeados, desses três que eu falei, e tem algumas variações. Então, já constataram em micro-minificações a variabilidade, principalmente dentro dos compostos cenóricos. Margem solo, tal, a uva produz mais matéria corante. E assim vai. Outro tipo de solo, o campi solo, tal, o nível de resveratrol e outros compostos. Então, eles conseguem diferenciar. No vinho, o vinho é diferente. Em função das classes de solo. Poda de inverno, na poda seca. Depois a gente faz, nessa época aqui, se faz a seleção de brotos, né? Muita gente fala tudo poda verde, né? Depois da seleção de brotos, a gente faz a condução da vegetação, manejo dos arames, né? Certo. Tem desfolha. A gente desfolha sempre para o lado do sol da manhã, onde é possível, né? E depois, mais adiante, então tem a desponta. Se precisar ser feita. O ideal seria não precisar despontar, né? A casca do cavernês do vião é mais fina. Ela é mais, até, por exemplo, se está com a uva pronta para colher. E aconteceu de chover, não, acho que foi lá de 80 milímetros, pode estourar a casca. O melô também, mas é mais resistente. É mais resistente. Muito diferente. E esse controle, como tu disseste, que é de 16 a 20 brotos, né? Isso. E o pessoal que faz isso, realmente? Faz isso porque você tem as unidades produtivas que estão aí. São os esporões, que ele fala, né? Sim. Os espanholos são os pitões, né? Cada um é para ter duas gemas. Então o pessoal, quando vai fazer o desbroto, deixa dois, dois. Dois, dois. Acontece que, às vezes, um desses pitões ficou cego. Então, naqueles dois mais longe, a gente deixa três. Para compensar. Sim. Mas o vinhedo está preparado para isso. Nesse sistema de formação de planta, que é em cordão. A gente está aqui com o Alexandre Miolo. Ele ainda está acessando o celular dele. Não, não. E como foi a colheita? Do fevereiro. Foi fevereiro, né? Do fevereiro. Janeiro, fevereiro. Uma parte de março do ano passado. Deste ano. Deste ano, né? Que é a safra 2014. Foi muito boa. Teve uma produção excelente. Qualidade das uvas fantásticas. Foi um ano, assim, muito bom. A safra 2014. Então, tanto é que boa parte dos vinhos já brancos, os tintos jovens, já estão no mercado, né? E os vinhos mais estruturados estão envelhecendo, estão nas caves, estão engarrafados, né? E para a safra deste ano, 2015, também a expectativa é muito boa. Mas ainda, como nós vemos aqui, né? O vinhedo está iniciando a floração. Está começando. Então, é um pouco cedo de falar alguma coisa, né? Não pede para chover menos aqui nessa área, deixa para chover lá. Na época da colheita, exato. Mas a expectativa sempre é boa. Mas o negócio do plantio da uva e viticultura tem esse risco. É uma plantação, a gente depende muito da natureza. Com certeza. Então, a expectativa é muito boa. Vamos aguardar. Quanta a qualidade do produto, a safra 2014? Muito boa, né? A qualidade, os brancos, provamos ontem, né? É, fantástico. Todos os brancos, a linha reserva, a seleção, os vinhos mais estruturados, os fermentados em barrica, estão excelentes. O que é aquele alvarinho, hein? É, o alvarinho, estão todos de qualidade muito boa os brancos. Viu? Pergunta do amigo, respondida. E a gente chegou agora aqui na Miolo. Estou falando um pouquinho mais baixo, porque o Andriano está lá falando um pouco do suco de uva. Eu já vou mostrar para vocês. E aqui atrás de mim tem alguns vinhedos. Lá no fundo, aqui onde está o meu dedinho, a gente vê o hotel, o spa do vinho, que a gente está hospedado. Aqui a gente está visitando todo o espaço da vinícola. A gente vai entrar daqui a pouco. Não sei se eu vou filmar, mas pelo menos umas fotos eu tiro. Coloco na matéria. E aqui está o grupo. Lá atrás, todo mundo ali, tomando um suquinho, porque a gente vai para a sala de prova, vai conhecer a vinícola. Já estive aqui outras vezes, mas faz bastante tempo. Deve ter pelo menos uns seis anos. E com certeza tem muita inovação, muita coisa. E a gente sempre aprende um pouco mais. Então a gente vai entrar e depois vai para a sala de prova, conhecer as novidades da Miolo. Se vestindo, para entrar na Miolo tem que colocar geleco, tudo bonitinho, tá? Está com terra. São, a gente coloca o geleco. Olha que coisa. Vamos ver. Imenso, mas tudo bem. Vou prender o cabelo. Vou ficar bonita. E a gente vai entrar lá, já na Miolo. Vinícius, quem está me falando, quem é o cameraman do momento, é o nosso querido motorista. Qual o nome? Wilson. É o Wilson. Que manobra muito bem. Subimos aquelas montanhas vietas de ré. Vocês podem acreditar, com a van, o micro-ônibus. Não é para qualquer um. Então, agora, a gente vem com o cabelinho. E a gente vai lá visitar. Nós não tivemos controle de temperatura, ela vai morrer. Então, para ela não morrer, nós temos que ter sempre um ambiente no máximo de 30 graus. Os brancos fermentam a 15 graus, 10, 15 graus. A faixa dos tintos vai de 20 a 30 graus. Então, se nós queremos um vinho tinto frutado, pouco extraído, 20 graus. Se nós queremos um vinho tinto para aguentar a garrafa, altamente estruturado, 30 graus. e mais tempo de contato, mais com montagem. Eu não consegui gravar, o que a gente estava falando, mas eu cheguei atrasada. E ele estava explicando a diferença dos tanques de inox, que é bem legal a gente entender. Porque esse tanque aqui, a porta é no alto. Então, é para vinho branco. Para o vinho tinto, a porta tem que estar embaixo. porque é uma área para poder tirar o resto das cascas e sementes. E a gente pode ver todos com cadeado, as válvulas também. Isso é uma forma de segurança, evitar acidentes e qualquer manipulação que eles não queiram que pode vir a acontecer. Todo mundo lembra da história da Itália no passado, né? Está vendo? Esse é um jeito de ser do type. De vinho tinto, a gente pode ver que a portinha é embaixo. de uma forma que eles conseguem colocar um balde, o que for aqui, para recolher todas essas cascas na hora da limpeza. A gente acabou de visitar alguma parte técnica com o enólogo, com a equipe do laboratório e a gente vai agora conhecer os tanques, que são esses aqui, que a gente está vendo aqui embaixo e depois para a prova de vinho. A gente está na sala das barricas, a gente verifica que as barricas, está vendo? Gente, quem fez a barrica, tudo direitinho. E embaixo aqui, eu vou virar a câmera só para vocês verem, tem os nomes das uvas para identificar qual é o vinho que está. Olha aqui, ver se você consegue ler. Então, a gente consegue ver a uva e a safra. Aqui estão todos os rios da miúva. E aqui a gente já tem um vinho guardado em garrafa. que a gente vê aqui, garrafas de... Aqui estão sem rótulos e estão com a tampinha igual de cerveja, está vendo? É aquela tampinha de cerveja. Está um pouquinho escuro, mas vocês podem ver a tampinha de cerveja. A rolha só vai na hora que o vinho vai ser rotulado e colocado no mercado. Mantenha assim, evitando qualquer contaminação, qualquer problema. aqui eles têm um lote de 43, 2008. E a gente vê que está com rolha novinha. Acontece, às vezes, deles trocarem a rolha de anos em anos, deixa assim, sem o lacre, para verificar como é que está a rolha. Essa rolha está ficando ruim, essa rolha está precisando ser trocada. É comum, nos vinhos da Burganha também se fazem isso. Troca rolha, vinhos de guarda de 10, 20, 30 anos. A gente agora vai entrar para a degustação. Eu não vou filmar a degustação, vou tirar fotos. A gente conheceu a vinícola, os principais métodos de produção. A gente vai fazer um vídeo sobre geral, depois vou fazer um despumante, ficou bem legal com o enólogo. E eu espero que vocês tenham gostado. Música Música